No plenário das deliberações do Parlamento Estadual de Mato Grosso, os deputados aprovaram em sessão vispertina vários projetos de lei em primeira votação, requerimentos e ofícios. Entre os ofícios está o de número 572 de 2024, que versa sobre a aprovação das contas do TCE, Tribunal de Contas do Estado, referente à gestão 2023. O deputado Júlio Campos, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, ressaltou a importância da aprovação de contas deste órgão fiscalizador e destacou a evolução do trabalho da instituição. Como conselheiro aposentado e conhecendo muito bem o quadro técnico do Tribunal de Contas, não só dos auditores, contabilistas, bem como servidores e também a qualidade dos nossos atuais sete conselheiros que compõem aquela casa de contas, eu tenho certeza que as contas teriam que ser aprovadas até por unanimidade. O deputado Diego Guimarães pediu vista na semana passada e teve a oportunidade durante uma semana de acompanhar, conhecer e verificar o andamento sério que foi a gestão de 2023 do Tribunal de Contas sob a presidência do conselheiro José Carlos Novelli, que é um dos grandes homens públicos deste Estado e um dos grandes conselheiros do TCE. Eu acredito que a Assembleia Legislativa, em boa hora, aprovou por 22 a 1 as contas de 2003 do Tribunal de Contas, encaminhada pelo atual presidente conselheiro José Ricardo e que recebeu o divido análise técnico da nossa Comissão de Orçamento e Fiscalização, como também dos nossos parlamentares. O Tribunal de Contas é um órgão auxiliar da Assembleia, mas com plena autonomia de seus direitos e por isso a Assembleia fez muito bem em aprovar e até elogio, mais uma vez, o trabalho sério que o TCE realiza a favor da boa aplicação do dinheiro público em Mato Grosso. Durante a sessão, o presidente da Comissão de Meio Ambiente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o deputado Carlos Avalone, teve seu requerimento aprovado com o pedido de uma audiência pública para o dia 22 de novembro, que será realizada aqui em Cuiabá, em parceria com o Senado Federal. O senador Wellington Fagundes vai participar dos trabalhos. O tema deste debate é justamente organizar e já apresentar o projeto de combate aos incêndios para 2025, em especial no Pantanal matogrossense. O deputado Avalone pediu uma audiência pública que vai ser um trabalho de três dias em parceria com o Senado Federal, Wellington Fagundes, naquele trabalho de combate às queimadas. É preventivo, já então, o trabalho, já que esse ano o Mato Grosso queimou muito também. É, isso é importante. Criar um programa para o ano que vem, novamente analisar algumas falhas que teve esse ano para que não ocorra mais ano que vem. Projeto de lei do Executivo Estadual sobre a lei do Orçamento Anual para 2025. O deputado Eduardo Botelho disse que este projeto sofreu um substitutivo integral. Deve chegar à casa ainda esta semana e ser analisado a partir da próxima semana. Também ressaltou que a LOA deve ser votada até o final do ano. O governo tinha que mandar um substitutivo, era para chegar hoje, não chegou. Cobrei, liguei na Casa Civil cobrando e disse que já o governador já assinou e deve estar entrando aqui até amanhã, até nesta quinta-feira, um substitutivo da LOA que veio, que tem algumas divergências. Aí entra na semana que vem, presidente. Sim, semana que vem nós já vamos apresentar um colégio de líderes e vamos fazer uma sessão já definindo um calendário para até o final do ano. Nós aprovarmos a LOA até o final do ano. Legenda Adriana Zanotto